A 9, penúltima, se referir a atos subjetivos ou abstratos como se eles pudessem interferir ou estar realmente em um ambiente físico. Douglas Jim fala para o Coelho, a sua prepotência está espancando o teto. A prepotência é uma experiência humana, sentimental, e o teto é uma experiência física. Não tem como um sentimento abalar a estrutura física, supostamente. Então ele fala, a sua prepotência está espancando o teto. Que eu diria que isso aí é uma figura de linguagem que seria uma sinestesia. Que são misturar sensações que a princípio elas não podem ter relação, como essa. E a última, a não abre sua mente nem com chave de fenda, que é uma batalha minha com vinição também, né? Abrir a mentalidade, chave de fenda é uma coisa física. Você não abre sua mente nem com chave de fenda, na escola do Rébis só tem para comer merenda. Gostou da dica? Se você curtiu, tem um conteúdo completo de 40 minutos, está no link do vídeo. E é isso aí, valeu. Está vendo? Fácil. Planta que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Te explico, consultor de moda não, consultor de rima.